...importantíssimos do arqueiro Luiz Henrique da equipe do Paraná. O desvio no primeiro tiro de longe do ponteiro canhoto paulista e a satisfação. Olha o Saulo, olha o gol! Gol do Paraná Clube! Saulo, comandante de ataque, veja a bobeira da zaga. Ele dividiu com os dois zagueiros, ganhou atrás e no desespero do goleiro Borges, Saulo, número 9, rolou manso, veja por trás, aos 9 minutos...